Deputado Francisco Escócio. Não gosto de ser cutucado com vara curta. Portanto, não era o meu tema. Mas também, Luiz Fernando, estou com todo respeito à Vossa Excelência, pela nossa amizade, eu estou junto com você, Inuado. Senhor Presidente, eu ainda agora ligava para o meu querido Maranhão, para perguntar a respeito da obra BR-010 e da 135. Logo em seguida, eu liguei para o General Frasch e o General Frasch nos deu prazer de pegar e dar uma boa notícia. Nós vamos começar a licitar a obra da BR-010, o trecho que é exatamente um colapso na cidade de Imperatriz. Cidade de Imperatriz que cresce, uma região próspera e eu posso dizer parabéns, General Frasch, parabéns ao DENIT, que está fazendo um esforço monumental para nós termos a obra da BR-135 concluída.